Já estamos pertinho da Ilha da Queimada Grande, mundialmente conhecida como Ilha das Codas. É um dos cinco lugares mais perigosos do mundo. Fala pessoal, aqui é o Cristian do canal Nozidrone. E hoje eu estou aqui com o Marcel Jurado, do canal FPV Bacana. Fala galera, beleza? E hoje a gente está aqui em Peruíbe. Eu estou para dizer para vocês que é a maior aventura que a gente já fez até hoje aqui no canal. Eu estou para dizer para vocês que é uma loucura, é uma loucura. E o local é um mistério, né? É um mistério, mas já vou falar agora na lata. É, fala aí. A gente está indo na Ilha das Cobras. Ilha das Cobras, vocês já estão sabendo aí, já leram o título do vídeo e tudo mais. Ilha das Cobras, galera. É um lugar conhecido mundialmente. E eu estava pesquisando sobre a Ilha das Cobras. É um dos cinco piores lugares para você visitar. Não estou inventando, isso está na pesquisa, na internet. Um dos cinco piores lugares para você visitar. Como eu falei, é uma baita de uma aventura. Por quê? Porque a gente está indo para a marina agora. A gente alugou um barco. A gente vai pegar um barquinho e vai até a Ilha das Cobras. Um passeio aí, mais ou menos, até chegar na ilha aí de mais ou menos uma hora e meia no barco. Imagina só as imagens que a gente vai levar para vocês hoje nessa aventura. Aí, pessoal, chegamos aqui na marina do Toshio. Dá uma olhada aí. As lanchinhas que tem aqui, tem várias, tem várias. Tem até uma lanchinha aí com o nome Rolê Perdido. Não é que a gente vai pegar, não. O nosso Rolê não é perdido, galera. Vocês vão ver a Ilha das Cobras. Essa galera aqui, que estão indo também em um outro barquinho, para a Ilha das Cobras também. Só que eles vão fazer mergulho. Então, assim, eu acho que o dia vai estar sensacional. A gente vai mostrar muita coisa para vocês. Cara, agora a coisa está ficando séria, hein? Olha aí, olha a aventura aí. É nessa lanche aí, ó. Ali é o fundo, ó. Nossa lanchinha indo para a água. Vai ser sensacional. Poder, para variar, deu uma atrasadinha? Não atrasa não, não atrasa aí. Não? Vai, vai em cima da sua versão, vai. O bicho é antissocial, não quis tomar café com a gente. Ah, mas tá bom. Depois tem a minha versão. A gente entende. A Ilha das Cobras, ou Ilha da Queimada Grande, fica no Brasil. Mais especificamente, no estado de São Paulo. E está a pouco mais de 36 quilômetros do município de Peruíbe. Entrando aqui na lanchinha. Top, hein? O Inves entrando aí, ó. Já está tremendo o todo. Valdir. Marcel Jurado. A Marcinha está entrando, vai com a gente também. Fazendo o lugar do japa. O Inves entrando. E o Inves entrando. O Inves entrando. O Inves entrando. pessoal uma forma de você apoiar as nossas aventuras ajudar com as nossas aventuras é se tornando membro do nosso canal e se tornando membro você ter acesso a conteúdos extras e aqui vamos nós rumo a ilha mais perigosa do planeta vocês virão cenas inéditas se a gente está fazendo as imagens aí mas a ilha da queimada grande já começa a aparecer uma maneira que eu olho ali né pulando pra caramba o barco aqui tá longe ainda tá longe ao fundo ali ó aquela ilha da queimada pequena não é lá que a gente vai não a gente vai numa queimada grande que está lá pra frente aí pessoal isso aqui é o cláudio gaúcho ó tá pilotando a lancha aqui pra gente tá fazendo um trabalho bacana aí com a gente ó e é punk em pegar aqui um monte de onda né Cláudio tá reciclado hoje né muito vento tá meio agitado o mar hoje tá por causa do vento né tem vez que ele tá mais tranquilo tem dia mais cedo não tinha vento ah é verdade é verdade a gente andou mais ou menos quantos aqui aqui está na metade do caminho metade do caminho uns 15 quilômetros essa aqui é a queimada pequena né tem umas águas da queimadinha aqui legal já estamos pertinho da ilha da queimada grande mundialmente conhecido como ilha das cobras e essa aqui ó como eu falei pra vocês no começo do vídeo é um dos cinco lugares mais perigosos do mundo isso porque aqui na ilha tem uma espécie de cobra chamada jararaca ilhoa o veneno dela mata uma pessoa em menos de duas horas se você for picado aqui na ilha muito provavelmente você vai morrer no caminho por isso é proibido a entrada aqui o desembarque é proibido pisar aqui na ilha das cobras e aí 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 o lado oeste que é esse que eu tô mostrando para vocês tem bastante plantação de bananeira e ao lado que você enxerga do continente em algum lugar aqui dessa ilha tem um farol também um farol que hoje ele é automatizado ele foi automatizado pela marinha então ele acende automaticamente antigamente tinha que vir uma pessoa aqui ficava gente aqui cuidando do farol morava aqui na ilha hoje não mora mais ninguém né e eles automatizaram o farol a gente vai tentar localizar o farol para vocês com o drone também e aí quando nós formos para o lado leste da ilha que é o lado onde tem águas mais agitadas a gente vai fazer uma verdadeira exploração com o drone e eu vou contar mais detalhes e lendas sobre a ilha e aí fala moçada olha que bacana opa e aí como é que tá aí aqui embaixo deve ser maravilhoso hein olha a cor dessa água e eles soltaram o drone do barco e aí perdeu o sinal e ele volta no ponto de referência ele volta no ponto que ele decolou só que o barco está em movimento você tem que ficar atualizando a gente só viu o drone lá passou pela gente afundou é então é então é mesmo né cara se o nosso cair acho que a gente perde caso de memória eles pegam para baixo você vai achar um morto só eu cobro quanto vale o drone? 10 reais 10 reais 10 reais lá em Peruíbe não tem o lago indígena lá eu tô com um desse lá no fundo caiu lá naquela lagoa indígena naquela área indígena o meu caiu lá e agora não sei nem quantos metros lá aquela água escura faz um ano naufrágio de drone vocês tem canal no youtube alguma coisa que dá pra gente ver os vídeos? amigosdojo.com.br ou no youtube procure por amigosdojo dá sininho, um salto mergulhador bem embaixo da gente aqui ó que top fazendo uma parada de descompressão de 3 minutos e 5 metros tem mais uma galera ali ó é aqui que tem o o naufrágio estamos ancorados bem em cima deles ainda tá bastante desmantelado foram descarregando enquanto ele veio se afundando aos poucos certo e aí o capitão veio trazendo mais próximo pra poder resgatar tudo que tava nele ah entendi olha que louco esperava que ia ter milhões de cobras dentro dessa ilha eu esperava que ia ter milhões de cobras dentro dessa ilha e aí tocantins foi um navio mercante brasileiro construído em 1901 pelo estaleiro J Blummer Corporation da Inglaterra a pedido da empresa Lloyd Brasileiro o navio havia partido do porto de Rio Grande no Rio Grande do Sul e seguia rumo ao porto de Manaus no Amazonas quando chocou-se com a ilha da queimada grande o naufrágio de tocantins não deixou vítimas apenas a perda da embarcação e da carga e acabou criando um dos pontos de mergulhos mais frequentados do litoral sul do estado de São Paulo atualmente grande parte da estrutura já desapareceu encontrando-se entre 6 a 22 metros suas estruturas já foram incorporadas ao fundo tornaram um habitat de variada fauna Agradeço aos nossos amigos mergulhadores que conhecemos no local e nos proporcionaram essas belíssimas imagens do fundo do mar Opa, maravilha, muito obrigado viu Música 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 Agora estamos na face leste da ilha e agora será uma verdadeira exploração com o drone, vocês vão ver cenas incríveis começando com o que parece ser uma escada, eu não sei se isso foi criado pelo homem ou se é totalmente natural Música Tendo em vista que a ilha desperta muita curiosidade nas pessoas e ao mesmo tempo tem um acesso restrito o nosso objetivo aqui é mostrar bastante a ilha e claro tentar localizar alguma cobra por aí Música Música Eu vou tentar chegar bem próximo das coisas, então prestem bem atenção que vocês vão me ajudar para ver se a gente acha alguma cobra na cena Música Música Elas ficam bem escondidas e vocês vão perceber que a mata é bem fechada pessoal Música 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 Durante a edição deste vídeo, teve momentos que eu vi algo parecido com uma cobra, mas eu não tenho certeza Música Música A Jararakilhoa, que é a cobra que encontra-se nessa ilha, é uma espécie endêmica, ou seja, ela só tem aqui nessa ilha no planeta inteiro Então ela teve que se adaptar As condições da ilha É uma cobra que sobe até em árvore Então por causa disso Eu peço que vocês prestem atenção Também nas árvores Eu estou fazendo um voo Um pouco mais alto aqui Só para dar uma rastreada na ilha Mas eu vou baixar bastante já já E eu vou lançar um desafio aqui O primeiro Que encontrar uma cobra durante a filmagem Indicar o minuto, o segundo E realmente a gente vê que é uma cobra mesmo Vai ganhar um presente aqui do nosso canal O primeiro a comentar Mas tem que achar a cobra Uma outra coisa que eu também quero localizar aqui É o farol que tem aqui na ilha Em termos de dimensões Essa ilha tem aproximadamente 1500 metros de comprimento Por 500 metros de largura E uma altitude máxima de 200 metros Perfazendo aí uma área de Mais ou menos 430 mil metros quadrados A impressão que eu tenho é que os estrangeiros exploram muito mais essa ilha Do que os próprios brasileiros Porque eu vi vários vídeos De gringos vindo pra cá Mostrando a ilha Do que vídeos feitos por próprios brasileiros Então é essa a impressão que dá Que gente de fora tem mais acesso na ilha do que a gente mesmo Os brasileiros Por conta das restrições De proibição e tudo mais E eu me coloco à disposição aqui com os trabalhos de drone Se tiver algum pesquisador aí O pessoal da ICMBio Que queira aproveitar aí as facilidades Do uso do drone Com vistoria Gravação de cenas Porque fica muito mais fácil Fazer uma investigação aqui na ilha com drone E claro E muito mais seguro também Eu tô começando aqui a descida Pessoal Pra gente fazer uma exploração Mais de pertinho agora Das coisas Enquanto eu tô descendo Eu vou contar um fato que ocorreu aqui Em março de 2019 Cinco pescadores Estavam à deriva O barco deles afundou E três deles Conseguiram chegar até a ilha Três dias após o naufrágio Um operador de mergulho Que tava trazendo um grupo de turistas pra cá Encontrou esses pescadores E eles foram resgatados com vida Até onde eu sei Os outros dois pescadores Não haviam sido encontrados Vamos dar uma olhada aqui Nessas rochas Tá vendo que tem uns buracos aí Aqui eu acho difícil Ter alguma cobra Mas não custa dar uma olhada Fiquem atentos Vão observando tudo Pessoal Quem sabe alguém Encontra uma cobra Por ser altamente venenosa A Jararaquilhoa É objeto de diversos mitos e lendas Uma das lendas diz que as cobras Foram colocadas aqui por piratas Para proteger um tesouro Que aqui está escondido E por falar em piratas Infelizmente aqui ocorre a biopirataria Pessoas se arriscam entrando na ilha Para capturarem cobras E vendê-las no mercado negro Uma espécie dessa pode custar até 50 mil reais A ilha da queimada grande É uma área de relevante interesse ecológico E pertence à área de proteção ambiental De Cananeia e Guape Peruíbe E a Jararaquilhoa Está criticamente ameaçada de extinção Isso porque A população aqui existente Tem diminuído ano a ano Talvez por conta da biopirataria A ilha das cobras é bem antiga Estima-se que ela foi formada No final da última era glacial Há cerca de 11 mil anos Quando o nível do mar subiu Separando esse trecho do continente Transformando-a numa ilha E isolando a população de jararacas comuns Ao longo dos milhares de anos seguintes A espécie se diferenciou Das suas parentes de terra firme E se transformou na jararaca ilhoa Ela ficou menor E menos pesada Para facilitar sua locomoção E caçada nas árvores Sua cauda adquiriu Capacidade preêncio Ou seja De agarrar algo E agora peço para vocês Prestarem mais atenção Porque pode ser que nessa região aqui Existam cobras Que eu filmei e não percebi Aqui a mata é mais densa e fechada Dificultando a nossa visualização das cobras Mas elas ficam escondidas nas árvores também Finalmente encontramos O farol da ilha Antigamente pessoas tomavam conta desse farol Mas a marinha resolveu automatizá-lo em 1980 Vou tentar mostrar bastante detalhes aqui do farol É um farol bem antigo Você vê que a construção é antiga E já foram encontradas cobras aqui no farol também No lado esquerdo ali da nossa visão Tem uma placa solar Que ajuda a carregar as baterias aqui do farol Tem uma escotilha aqui Tá vendo? Com uma escada Vamos ver se a gente consegue enxergar lá dentro Prestem atenção pessoal Pode ser que a gente veja alguma coisa por aqui Olha que bela ferramenta de inspeção O drone Ajuda a fazer uma preventiva aqui no farol Na parte civil Eventualmente até na parte de conexão aqui É claro que em alguns momentos tem que vir até aqui pessoalmente As pessoas que não mandam atenção Mas em algumas ocasiões você vem só com o drone E poupa as pessoas de ter que atravessar a ilha Essa parte da estrutura dá pra ver que tá bem desgastada É um farol bem antigo como eu disse pra vocês E tá bem comprometida a estrutura aqui Tem umas pequenas janelas né Umas pequenas aberturas ali Vamos ver se a gente vê alguma coisa aí E um dos lados aqui tem uma porta também que dá acesso Teve uma equipe de manutenção que veio fazer a troca das baterias E eles acabaram encontrando cobras atrás das baterias Como eu disse anteriormente Esse farol no início ele era operado por pessoas Ele não era automatizado Aqui na ilha vivia uma família Que tomava conta aqui do farol E uma das lendas diz que essas pessoas foram encontradas mortas aqui dentro do farol Todas picadas por cobras Mas na verdade isso não ocorreu de fato Bom já vimos bastante do farol Então vamos dar uma explorada mais aqui pra frente agora Observem aqui a vegetação Parece que ela tá tombada né Esse lado da ilha aqui sofre muita interferência do vento Tô vendo uma pedra aqui branca tá vendo ó Parece que tem um buraco ali Vamos dar uma olhada Que as cobras gostam de ficar nesses lugares né Olha que exploração que nós estamos fazendo pessoal Parece que a gente tá aqui na ilha Andando pela ilha Olha que bacana Vamos ver pra cá Vamos continuar explorando Vamos ver se a gente visualiza alguma cobra aqui em cena pessoal Uma curiosidade pessoal Quando o farol aqui ainda era operado por pessoas que moravam aqui A marinha do Brasil colocou fogo aqui nas matas Várias vezes pra tentar diminuir a população das cobras E o nome queimada grande é resultado dessas recorrentes queimadas Algumas dava pra ver até do continente Caramba eu achei que eram cobras aqui Eu tive a impressão assim de relance né Mas não são não Chega mais pertinho Que imagem sensacional Parece que a gente tá sentado aqui na ilha pessoal Olha só tem umas pedras diferentes aqui Parece que são muros né Borboleta eu já vi um monte Tem uma branquinha vando aí Tem uma branquinha vando aí Caramba quase que a gente tá sentado aqui Que eu posei meu drone aqui Eu vou falar uma coisa pra vocês É complicadíssimo você voar drone Com óculos de realidade virtual Eu tô vendo aqui essa imagem Mas na verdade meu corpo tá balançando ali junto com a lancha Então a sensação é horrível Então eu não recomendo Quem não tem experiência de voar drone Em alto mar Na água Não se arrisque Você vai perder seu drone Tô vendo umas flores diferentes aqui Meio laranjada Amarelada Tá vendo aqui ó Vou dar uma baixadinha aqui com o drone Olha só Olha que bonita Será que eu consigo baixar mais? Opa Olha só Tô colado Tô quase pousando aqui Olha o vento do drone Era só o que faltava Enroscar meu drone aqui na ilha das cobras Falando um pouco mais aí Da adaptação da jararaca e lua Aqui na ilha Porque elas eram jararacas comuns Que ficaram separadas do continente Com o nível do mar Então a jararaca e lua Ela tem um veneno Cinco vezes mais poderoso Que a jararaca comum E ele é muito Mais poderoso nas aves Porque as presas mais frequentes Aqui são aves migratórias As aves residentes Já conhecem todo o esquema aqui das cobras Então antigamente Elas picavam Aqui elas mordiam As aves E a ave não morria de imediato Ela fugia Caia no mar E morria no mar E a cobra ficava sem a presa Sem a comida Então o veneno Ele ficou tão poderoso Com a ave Que ao picar a ave Ela morre quase que instantaneamente E tem uma coisa interessante As cobras normalmente Elas mordem E soltam a presa A jararaca e lua Ela morde E segura a presa Porque ela sabe que pode perder Filma a ilha aqui Um pouco mais de longe Para a gente mostrar De uma maneira mais geral Eu estou aqui nesse barquinho Ele está balançando Para caramba Parece que não de longe Mas vocês vão ver Eu estou preparando para o pouso Que também é uma É uma manobra muito arriscada Olha só como balança o barco Então é muito difícil Voar nessa condição Nossa balança demais pessoal A proa Dependendo da onda Varia de 1 a 2 metros Assim de Diferença de altura O Valdir está até passando mal ali O Valdirzão Deu uma maquiada aqui O balanço do barco Aqui da lancha Ele deu uma maquiadinha Mas acontece né Ivi São coisas que a gente está Imprevisível Imprevisível Sujeito a acontecer Nunca sabe quem vai passar mal Ainda bem que foi o Valdir Não fui eu E eu vou te falar uma coisa O Valdir era o último cara Que eu achei que fosse passar mal Ele é o nosso John Jones brasileiro Mas também olha Vocês estão vendo na imagem né galera Olha como que balança O barquinho aqui E olha que essa camerazinha Que eu estou usando Olha que a camerazinha Que eu estou usando aqui Ela é estabilizada E mesmo assim Vou mostrar o Marcel Pilotando o drone dele Mais uma vez O Valdirzão aqui Maquiado O Marcel só disse que sai daqui Quando ele achar a cobra Pegou a cobra aí Marcel Depois de tudo aquilo Agora o Valdirzão se recuperou E está conseguindo voar gente E por incrível que pareça Ele não esqueceu o cartão E essa vez ele está gravando o vídeo É Ele não esqueceu o cartão Ele só esqueceu a trava do gimbal É Ele só esqueceu a trava do gimbal Mas já lembrou de tirar Por que que o negócio Está ficando tremendo Você vai pôr no seu canal Esse vídeo Ou não Ele tem canal Ah tem Eu sigo Ele não posta Não mesmo que ele não posta Só dele ter o vídeo Ele é egoísta Ele gosta de ter o vídeo Só para ele Espera aí Ô Valdir Qual que é a situação aí Você vai fazer o que? Eu posso pegar o colete? É um colete? Ah 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 Um colete Você vai É papo Ô Valdir Espera aí É papo sério mesmo Mas está fingindo que vai pular Você vai mergulhar de cabeça ainda Para ajudar? Você sabe que aqui é fundo Não é velho? Ai meu Deus É porque você perdeu Ah Perdeu a posta O Gaúcho Dá uma acelerada Tchau Valdir Tchau Valdir O Gaúcho falou que Deu a hora Só para esperar mais Você está querendo ir para a ilha Nas cobras Ele falou que está indo Ele vai lá na ilha Ele vai lá mesmo Não tem gás não Ele vomitou Deu três braçadas Já cansou Olha lá Já voltou Vamos lá Pô Até chegar na praia Essa cobra Aí Não Tinha que mergulhar pelo menos Pelo menos um de nós Tinha que mergulhar Aí Aí Valdir Aí Claudião Vamos lá Aí galera Filmamos a ilha das cobras E agora a gente está voltando Eu acho que vocês curtiram Essa aventura aí Pessoal Essa aventura aí Vale um like E a gente viu sobre o canal Hein E aí E aí E aí Música Bom galera, é uma cobra de borracha Uma brincadeira que a gente está fazendo aqui pro pessoal Muito bacana Não se pode, não pode chegar nem perto Olha aqui galera, uma cobra de borracha Dá pra dar um nó Mas se eu levei um susto com ela, levei Porque o nosso amigo foi o Cris que trouxe a cobra Pra dar susto na gente Achei que eu tinha trazido uma cobra pendurada no drone Música Música Todo mundo aqui voa drone E vai ter vídeo no canal O Waldir O Marcel Jurado vai ter vídeo no canal dele E o Ivens e o Bold Cadê o Ivens? Devei de nós ter voltado sem o drone Isso Só que graças a Deus deu tudo certo e conseguimos voltar Quase Mas passamos por cada situação Que pelo menos um drone era pra ter caído Nós nunca tínhamos voado né Nós nunca tínhamos voado no mar Um barco realmente deu muito balanço Você sair do barco Decolar do barco E o barco não fica parado na mesma posição E você tem que voltar na mesma posição com o home point Então assim Ocorreu de tudo Mas graças a Deus Eu tenho tudo certo E mais uma aventura maravilhosa Topíssima Terra firme Tem um susto agora É Que não é terra firme ainda não Tá balançando aqui ainda Eu ainda tô com o morro mesmo Tá estranho Eu tô com o morro mesmo Música Galera do céu Que baita aventura que a gente fez Essa foi Até agora Passando longe A maior aventura que a gente teve aqui no canal O vídeo que Foi mais difícil de ser produzido Dificuldade de deslocamento De voar o drone Tive que ter que decolar de dentro do barco O barco balançando Ele não fica parado Porque não tinha âncora Depois você tem que voltar pro lugar Então esse vídeo aqui foi o vídeo De longe O mais difícil de ser feito E pelo que a gente vê por aí no YouTube O mais raro Eu particularmente não vi nenhum vídeo de drone Na Ilha das Cobras Só por isso pessoal Acho que já vale um joinha A inscrição no canal Pra quem não é inscrito Porque foi top A aventura foi top E pelas imagens Vocês viram que foi top Beleza galera? A inscrição no canal A inscrição no canal A inscrição no canal